Olá, galera de Estância Velha e Região. Tudo bem com vocês? Tá tudo ótimo com a gente. Sabe por quê? Porque o time da E9 Imobiliária tem uma novidade pra vocês. Agora vocês não precisam de fiador. É só alugar com a Credipago, usando o seu cartão de crédito. É isso. É rápido, é fácil e sem burocracia. A E9 e a Credipago são parceiras pra facilitar a sua vida. E quer saber mais? A galera da E9 tá pronta pra te auxiliar. Entre em contato. Beijo.